Bom, boa tarde a todos, a todas. Estamos aí na última tarde do nosso 23º Colóquio Internacional de Filosofia da Unicinus e 4º Simpósio Internacional de Filosofia da Medicina e da Saúde, também da Unicinus. Bom, nessa tarde a gente vai nessa nossa mesa, como combinado, nós temos a mesa que é Pessoas e Animais Não-Humanos, até onde podemos estender a pessoalidade. Como convidados nós temos o filósofo Alcino Bonella, o Alcino é professor titular de Filosofia da Federal de Uberlândia, pesquisa ética e bioética nos programas de graduação e pós-graduação em Filosofia e mestrado e doutorado nas Ciências da Saúde. Fez mestrado e doutorado na Universidade Estadual de Campinas, dois estágios pós-doutorado na Universidade de Oxford, investiga a racionalidade, normatividade, valor da vida, assuntos pertinentes em mais de 30 artigos e capítulos de livros e é membro internacional da Association Bioethics, da Associação Brasileira de Filosofia da Religião e do Núcleo de Estudos de Pensamento Contemporâneo, do qual inclui a Federal de Minas Gerais, a Federal de Uberlândia, a USP e Oxford. E coordena o grupo de estudos em ética da Federal e do CNPq e dirige a Rádio Universitária da Federal de Uberlândia, do programa do quadro Quem Sabe Faz a Hora, sobre ética cotidiana e é pesquisador do CNPq. Agora eu vou apresentar a nossa filósofa, daí eu apresento e a gente parte para as falas. Maria Lise da Silva é graduada, mestra e doutorado em ética e filosofia política pela Federal de Santa Catarina, fez estágio doutoral na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, foi professor do Departamento de Filosofia da Federal de Santa Catarina também, hoje é professor autônoma e criador de conteúdo filosófico dedicado tanto ao público iniciante quanto ao público especializado. É cogestora do Clube de Sócio Esportivo Aldeia da Conceição e Floripava, onde faz a sua filosofia prática e lançou o seu mais recente livro sobre direitos animais, que é Direitos Animais, Fundamentos Éticos e Políticos e Jurídicos. Então, sejam muito bem-vindos e espero que essa tarde aí renda bastante essa temática que a gente vê já bem desde manhã tratando sobre questões de utilitarismo, ética prática e ética ambiental também. Então, Bonella, se tu quiser começar já. Oi, Fernando. Obrigado pela apresentação. É não só um prazer, mas um prazer estar no evento de vocês. E também é uma honra e um prazer estar com a Maria Alice, que já conheço há tempos e, além de uma excelente pesquisadora e professora, é minha amiga. A gente se conhece há bastante tempo e quero também agradecer aos organizadores do evento e ao público que está participando. Eu gostaria que o público aproveitasse para fazer perguntas, principalmente no caso dos meus slides. Ou seja, é claro, vocês vão poder fazer perguntas em geral e até perguntas fora da temática, mas, além disso, quem sabe vocês anotam, quando tiver uma pergunta específica, qual slide você achou que tem uma dúvida ou uma questão ou um comentário crítico, especialmente comentários críticos que possam ajudar-nos a pensar alternativas ou disputações. É mais ou menos isso. Eu não tenho uma pretensão de dar-lhes exatamente respostas mais interessantes e informativas, porque já há algum tempo não é exatamente uma área em que continuei me aprofundando. Acho que vou tentar apresentar algumas ideias desse esboço que eu propus no resumo. É um esboço. Eu preciso agora, depois, desenvolver isso com detalhes. Por isso que preciso da interlocução de vocês e das sugestões de vocês. A Maria Alice também provavelmente tem uma série de questões e pontos, mas ela é bem mais preparada que eu para tratar do assunto e para fazer proposições. Então, quero dizer que eu estou tentando colaborar. Não é exatamente uma área de especialidade, como é no caso da Maria Alice, com quem vocês podem aprender mais e bem mais do que com outras pessoas no país. Ela é uma das grandes especialistas nesse assunto. Então, vamos lá. Eu coloquei o tema que eu achei que era o tema da mesa, ou que, por ser uma das maneiras que dado um filósofo chamado Gary Francione, de um artigo, depois de um livro dele, se tornou meio clássico para esse debate nosso. Animais como pessoas. Eu vou apresentar duas... Saiu fora a apresentação, o portal do colaborador. Pessoal, eu peço que o público que está assistindo não compartilhe sua tela para não atrapalhar o palestrante. Pode colocar de novo, professor. Vou tentar colocar de novo. Procurar canais. Ética. Animais como pessoas. Deu certo? Vocês estão vendo? Sim. Bom, eu vou apresentar, então, duas concepções ou notas específicas dessa palavra ou desse conceito de pessoa que interessam a esse debate dos animais como pessoas. Uma é o conceito descritivo ou metafísico de pessoa, e o outro é o conceito normativo ou prescritivo de pessoa. O primeiro, então, é sobre pessoa no seu sentido descritivo. Segundo Michael Tulley, decisões morais difíceis envolvendo tirar a vida, como em casos da eutanásia voluntária, suicídio, aborto, pesquisa com embriões, pesquisa com animais, uso de animais em alimentação, podem ser melhor resolvidas se a nossa reflexão disso estiver informada por um conceito crítico de pessoa, um que seja claro em seus termos fundamentais e, por isso, especificado em componentes distintos. Tal esclarecimento conceitual em si não é normativo, mas meramente filosófico ou teórico. Tulley acredita que um conceito crítico de pessoa nos levaria a ver outros animais não humanos, gorilas, chimpanzés e orangutangos são os exemplos principais que ele sempre sugere, como pessoas, se levamos em conta nosso conhecimento atual de suas capacidades psicológicas, através do estudo de seu comportamento e de sua neurofisiologia, tais como membros adultos e normais da nossa própria espécie. E ele sempre reforça, adultos e normais. Por outro lado, esse conceito crítico de pessoa implicaria, então, que há seres humanos que não são pessoas, como no caso de embriões humanos em laboratório, outros embriões que são pessoas apenas potencialmente, como embriões em uma gestação desenhada. Também haveria seres humanos que já foram pessoas um dia, mas não são mais, como os humanos com perda definitiva da capacidade do córtex cerebral, ou, suponhamos, os seres humanos em estado vegetativo permanente. Tanto no caso da ética, quanto no caso da antropologia e da etologia animais, segundo Tulley, ganharíamos com uma compreensão mais determinada do que torna algo, um alguém, uma pessoa. E podemos chamar isso de metafísica da pessoa, ou o que eu estou chamando de concepção descritiva de um ser. Para Tulley, uma pessoa é essencialmente um ser capaz de autoconsciência e racionalidade suficientes para levar a vida do seu ponto de vista e tomar decisões próprias. é um agente racional e autônomo. Uma noção desse tipo poderia contribuir também para a compreensão de quem somos nós, do que torna especiais como seres humanos, do que são seres humanos, o que torna seres humanos especiais, e de qual estatuto moral é apropriado para seres assim. Ou seja, quais direitos e deveres morais nós teríamos mutuamente enquanto agentes racionais e autônomos. Mas a palavra, o conceito pessoa, muitas vezes, é usado pelas pessoas, sejam especialistas, sejam leigos, e talvez nos textos ou nas falas que têm autoridade moral e jurídica, diferente desse. Além disso, ele também é diferente do sentido popular de pessoa. Sentido popular é pessoa é gente, ou pessoa é ser humano. E o sentido jurídico, ou mesmo moral comum, é mais ou menos esse que está aqui. Então, que eu vou apresentar como a segunda concepção de pessoa, que agora é uma concepção, então, normativa. Se estendemos... É uma citação de Gary Francione, do livro Animals as Persons, Animais como Pessoas. Se nós estendemos o direito de não ser propriedade aos animais, então os animais se tornam pessoas morais. Dizer que um ser é uma pessoa é simplesmente dizer que o ser tem interesses morais significativos. Que o princípio da igual consideração se aplica àquele ser, que o ser não é uma coisa. Num sentido, nós já aceitamos que os animais são pessoas. Digamos, rejeitar a visão que os animais são coisas. E nós reconhecemos que, ao menos, animais têm um interesse moral significativo em não sofrer. Esse estatuto, e o seu estatuto como propriedade, todavia, é o que nos tem impedido, ou o que tem impedido sua pessoalidade de ser realizada, de ser compreendida. Continuando, Franciane dá um exemplo para explicar o que ele está querendo dizer com pessoa é aquele que receber um direito na nossa comunidade moral. Seja ele... O mesmo foi verdade da escravidão humana. Os escravos eram considerados como propriedades moventes. Aliás, os animais, até pouco tempo, eram semoventes no direito civil brasileiro. Bom, então, escravos eram considerados uma propriedade movente. As leis que exigiram um tratamento humanitário aos escravos não fizeram os escravos pessoas. Como nós temos citado, o princípio da igual consideração não poderia aplicar-se a escravos. Nós tentamos, através de leis de bem-estar para os escravos, aquelas leis, por exemplo, no Brasil, do ventre livre, de não deixar mais serem transportados em navios de lá para cá, como objetos. Então, essas leis do bem-estar acabaram produzindo um sistema de três níveis. A propriedade inanimada, as pessoas, que eram livres, e alguma coisa no meio termo, dependendo da escolha, da locução. Quase pessoas, coisas com algo mais, seriam os escravos. Aquele sistema não poderia funcionar. E nós, eventualmente, reconhecemos que se os escravos deveriam ter interesses moralmente significativos, eles não poderiam ser escravos mais. Pois o universo moral é limitado somente a dois tipos de seres, pessoas e coisas. Quase pessoas, ou coisas plus, necessariamente, arrisca tratar seres como coisas, porque o princípio de igual consideração não se aplicaria, nesse caso, da quase pessoa, a eles. Gente, desculpa, mas é que no Microsoft Teams tem umas coisas aqui embaixo e eu não consigo ler o meu slide inteiro, tá? Mas o que eu me lembre era algo mais ou menos assim. Bom, aqui são as duas notas de dois, são dois exemplos de duas concepções de pessoa, uma no sentido descritivo ou metafísico e uma no sentido prescritivo ou normativo. Agora eu vou apresentar como que isso, de alguma maneira, está presente ou deveria estar presente se queremos compreender adequadamente a ética na ética animal. Então, em primeiro lugar, a ética animal pode ser vista no seu desenvolvimento como introduzindo duas maneiras, na verdade três, mas vamos chamar, por enquanto, eu é que reorganizei as ideias do David de Grazia, esse aqui já é um livro do David de Grazia, não é mais o Francione nem o Michael Toole. O David de Grazia diz que há várias concepções do estatuto dos animais. E aqui estão duas concepções do estatuto moral dos animais não humanos, sem-cientes. O primeiro é o status... O primeiro é que os animais têm um status moral, eles não são coisas e eles não têm status nenhum, eles têm algum status moral. a ideia é mais ou menos essa, os animais têm ao menos algum status moral. Animais não existem só para o nosso uso, eles deveriam ser tratados bem, ser tratados melhor, por sua própria causa, ou seja, pelo seu próprio interesse, e a principal consequência de dar algum estatuto moral é que, então, a gente pode ter tratamentos que não são éticos e que não são éticos não por causa das consequências sobre nós, as crianças, etc., mas por causa das consequências sobre eles, ou seja, principalmente não tratá-los de modo a causar sofrimento desnecessário, e principalmente não torturá-los e não matá-los desnecessariamente, por motivos muito fúteis. A segunda interpretação do status de um animal dentro da ética animal é a interpretação da igual consideração, é o sentido da igual consideração. Se nós devemos dar um peso moral igual a humanos e animais, nos seus interesses comparáveis, nós já saímos daquela concepção de que os animais têm algum status moral. Agora, eles têm um status moral igual a nós no que diz respeito aos nossos interesses. Por exemplo, o sofrimento de um animal conta tanto quanto o sofrimento de um ser humano, como, por exemplo, de uma criança muito pequena. Aqui, então, não se trata exatamente de dar alguma importância aos animais, mas sem nenhum relacionamento conceitual ou prático com o nosso estatuto moral. nessa perspectiva da igual consideração de interesses, integrar os animais na nossa visão moral inclui a igual consideração. Isso é um pouco diferente do que simplesmente, ao lhes dar alguma importância, pensar que a gente pode tratá-los mal e aí a gente poderia pensar em tratá-los melhor. na verdade, tratar bem ou tratar de modo correto o outro é a essência da ética e logo, assim como a gente pensa tratar bem ou tratar corretamente determinado indivíduo, da mesma maneira, nós, então, devemos tratar pensando ou deliberando outros indivíduos. E aí entram os animais, e aí se entram os animais, não se trata só de dar algum estatuto, se trata de dar o mesmo estatuto. Essa segunda posição da igual consideração ou igual consideração de interesses, ela é dividida em duas teorias morais principais. A teoria utilitarista que interpreta dar igual consideração aos indivíduos indicando uma espécie de ponderação sobre como atender os interesses de todos os afetados, diz, então, que a bússola do nosso pensamento moral é chegar à ação correta ou à política correta segundo a análise de qual ação ou qual política maximiza o equilíbrio de benefícios e danos, onde os benefícios e danos são sempre ponderados, levando em conta todas as partes afetadas, incluindo animais, e levando em conta as partes afetadas de modo imparcial. o microfone está desligado. O microfone Desligado. Opa, desculpa, não sei. Não, mas foi recém. É, acho que desligou agora. Eu posso aproveitar, então, a interrupção e pedir para alguém que está com o microfone ligado, porque está fazendo um barulho, não sei se todos... Mas eu acho que... Não é aí, morela o barulho? Tem um barulho de reforma aí? Pois é, começou um barulho... Ah, então é aí. Então, desculpa, Alcinho. Eu estou com receio de ir ali no quintal e falar para o vizinho. Está bom. Tudo certo. Mas está muito ruim. Não, se eu tenho tudo bem. A gente achou que podia acontecer um desastre. A gente achou que era alguém que tinha ligado o microfone. Não, tranquilo. Pode continuar. Eu vou sair do fundo da casa e vou lá para a frente da casa e vou ver se funciona. Tour pela casa do professor Alcino. Pois é. Está vendo? Mostra aí as obras de arte. Eu achei que era um bicho rosnando ali. Não, não é. Não é um bicho. aprovando a tua palestra. Não, é um martelete ou algo assim cortando pedra. Eu tenho uma construção ali. Está dando para ver? Está dando para me ver? Está. Bom, eu estava tentando dizer então como é que é. A ética animal pode ser visualizada na ideia de que há estatuto moral para os animais e esse estatuto moral ou é o estatuto de alguma consideração ou é o estatuto igual. O estatuto igual é dividido ou então a gente tem que olhar e atender o animal e se o animal tem um interesse mais forte que o nosso tem que atender o animal. Se nós temos um interesse mais forte que o dos animais tem que atender o nosso interesse. Se há uma ação que atende o máximo os interesses essa ação é melhor ainda, certo? isso é utilitarismo. Mas tem uma segunda visão do estatuto igual que é a visão dos direitos dos animais ou seja, não é mais a do bem-estar agregado mas a dos direitos. Os animais como os seres humanos têm direitos no sentido de bloquear o cálculo da utilidade no sentido de serem trunfos de serem como aquelas cartas que bloqueiam aquilo que as pessoas ou o Estado poderia fazer para gerar o maior bem-estar ou aquilo que as pessoas poderiam fazer de modo egoísta ou seja, os direitos bloqueiam por um lado que a pessoa busque só o seu interesse e me desrespeite mas o direito no sentido filosófico adequado também bloqueia o interesse geral o interesse de não egoísta mas o interesse sei lá altruísta ou social e essa segunda interpretação da igualdade entre nós e os animais são mais ou menos isso aqui como seres humanos os animais têm certos interesses vitais que nós não devemos desrespeitar pode ser que haja alguma exceção se é que há alguma exceção mas nós não devemos nos sobrepor a certos interesses vitais mesmo de maximizar a utilidade para a sociedade o maior bem-estar para a sociedade por exemplo os animais têm um direito à liberdade significando isso que nós não devemos confiná-los danosamente mesmo quando se nós fizéssemos esse confinamento danoso nós iríamos trazer muitos benefícios e poucos custos para o agregado ou para terceiros aliás a maior parte da produção alimentar no ocidente hoje é por confinamento bom mas é isso na verdade os interesses normalmente citados como interesses vitais são vitais ou seja a integridade física e psíquica a liberdade natural porque não adiantaria não adiantaria meu filho a integridade física mas eu deixo ele trancado num quarto pequeno então também não adiantaria um animal ter a integridade física mas ficar preso e a vida porque a integridade física se você tira a vida ou você interpreta isso como também afetando a integridade física tem que ir alguém lá e mexer no corpo do outro ou você interpreta isso como retirando um meio instrumental para que a integridade física permaneça que é continuar existindo ou entenda grosso modo a gente quer viver a gente quer ter integridade física e saúde e a gente quer ter liberdade para andar por aí os animais também têm esses são os três interesses se os três interesses são tão importantes que é melhor a gente protegê-los com direitos então os animais têm direitos e esse é o sentido de direito dos animais aí como tem expressão direitos humanos human rights em inglês tem a opção de dizer direitos animais animal rights que alguns acham que deveria ser usado em português também para destacar esse conceito mas tem gente que acha que fica feio e estranho falar direitos animais mas essa é a ética animal aquelas maneiras de entender pessoalidade de alguma maneira estão presentes ou estão lá ou podem ser mobilizadas para explicitar por que que se falam aquelas coisas e eu acho que a Maria Alice depois vai dar as explicações também mais detalhadas ou outras explicações sobre aquela ética animal e sobre essa relação da ética animal com o conceito de pessoa isso eu não consegui preparar e não fiz porque agora voltando a Tuley mas eu quero ver se eu ainda tenho tempo voltando a Tuley eu volto a filosofia da pessoa as propriedades psicológicas genericamente aglomeradas e que normalmente nos fazem pensar que estamos diante não de uma coisa como uma pedra ou de um ser vivo não pessoal como uma planta mas de uma pessoa ou de alguém seriam primeiro consciência segundo preferências desejos sentimentos experiências de prazer e dor pensamentos autoconsciência capacidade para pensamento racional senso de temporalidade ontem hoje amanhã depois de amanhã capacidade de relembrar as suas ações e os seus estados mentais passados capacidade de antever um certo futuro para si próprio não só de lembrar o que eu fiz quando eu tinha 10 anos de idade mas de lembrar o que eu vou fazer daqui a um tempo sei lá como tomar um chopp com o Marcos o Darley e o Marcelo a gente pode ter planos futuros e por último e outras coisas por exemplo esses interesses podem não ser momentâneos depois a gente tem uma unidade temporal dos próprios desejos depois a gente tem uma capacidade de deliberar racionalmente a gente também tem escolhas morais possíveis a gente tem traços de caráter que não mudam repentina e caoticamente a gente tem interação social e a gente tem comunicação com os outros todas essas propriedades psicológicas já foram uma hora ou outra em algum texto dos últimos séculos da filosofia relacionados ao conceito de pessoa normalmente um aglomerado deles mas pode ser que apenas um seja suficiente para dizer o que é uma pessoa eu resolvi distribuir essas propriedades em quatro concepções e essas até onde eu entendo então são quatro concepções descritivas ou metafísicas do que é que torna algo alguém a primeira ser uma pessoa é ser o sujeito de uma vida mental individual uma que nos torna capazes não só de estar no mundo mas de perceber o mundo subjetivamente ou de sentir o mundo a partir da sua própria perspectiva e esses são os componentes um a cinco citados pelo Thuley no slide anterior consciência preferência desejos conscientes sentimentos e experiência de prazer e dor se você pensar no conceito de uma maneira a mais clara possível esse é o conceito de sem ciência isso significa que nessa primeira concepção ser uma pessoa significa ser um sujeito sem ciente todo indivíduo sem ciente é uma pessoa só uma observação essa é a minha concepção de pessoa atual bom aqui estão as outras três a segunda ser uma pessoa é ser um sujeito individual autoconsciente que tenha uma memória unificada e que tenha desejos presentes e futuros que sejam não só conscientes mas duradouros e essa memória ou desejos duradouros faz a ligação entre quem nós fomos no passado e quem nós somos no presente de maneira a sermos a mesma pessoa e esses são os componentes anteriores de um a cinco mas os componentes cinco seis e sete do Tulley e essa é a concepção clássica ou neoclássica de pessoa é a concepção neolockiana de pessoa ela está inspirada ou é uma versão de Locke John Locke um ser inteligente capaz de ver-se a si mesmo como o mesmo ser no tempo passado presente futuro etc mas eu creio que essa é a concepção clássica a concepção de Boécio e Tomás de Aquino pessoa é o indivíduo racional é é o ente de natureza racional que é um indivíduo ou algo desse tipo é a concepção também aristotélica parte dela em que nós somos sujeitos racionais com uma natureza racional às vezes se interpreta a racionalidade como ter uma alma racional posso estar enganado que essa dois que é AdLock com certeza também é a clássica concepção de que nós somos pessoas porque somos sujeitos racionais a terceira concepção é a seguinte ser pessoa é ser um sujeito individual racional e autônomo capaz de pensamento abstrato e lógico deliberação prudencial interação e comunicação complexa com outros seres não é apenas sermos autoconscientes e racionais mas sermos deliberadores do nosso próprio bem que podem ter relacionamento com outros seres que são deliberadores prudenciais deliberadores do seu próprio bem e é porque eles têm a sua concepção de bem em nós também e podemos nos relacionar de modo inteligente que nós somos pessoas quem não chega a isso não é ainda pessoa no sentido pleno da expressão e o quarto sentido de pessoa tudo isso que veio antes com o seguinte acréscimo sermos agentes morais individuais ou seja indivíduos racionais e autônomos capazes da agência moral algo além da agência prudencial algo em que nós podemos não só negociar o nosso interesse mas reconhecer os direitos e os interesses dos outros e os outros também podem reconhecer os nossos de modo que não há apenas uma agência prudencial nessa negociação mas uma espécie de agência moral de deliberação moral e ser pessoa inclui então essa agência moral não só uma concepção do próprio bem mas um senso de justiça isso está no resto dos itens do Tulei de 1 a 18 aliás é a dele muitas vezes quando está tratando por exemplo de eutanásia e suicídio que é um dos temas do Tulei quais são depois de vocês terem esses aspectos que eu selecionei de uma concepção descritiva comparada com uma concepção normativa de pessoa como que a ética animal tem o seu quadro em que olha e trata o animal e como que normalmente a tradição filosófica ou uma filosofia da pessoa elenca certas propriedades psicológicas esses são os aspectos tem várias maneiras de combinar esses aspectos ou desenvolvê-los mas em todo caso supondo que isso é uma certa abordagem para o tema da mesa essas são algumas dificuldades que a gente deveria explorar investigar ou pelo menos a minha hipótese é que são dificuldades sérias e elas são as seguintes concepções normativas de pessoas são circulares e pouco informativas concepções descritivas complexas que são a dois a três e a quatro anteriores mas não a um podem ser suficientes mas não parecem necessárias para o status metafísico e moral de uma pessoa terceiro a concepção descritiva mais simples de todas que é que basta ser razoavelmente consciente e razoavelmente ter algumas preferências ou seja basta ser ciência para que algo seja alguém para que seja uma pessoa essa concepção mais simples parece suficiente para o estatuto metafísico e moral de uma pessoa por exemplo da criança pequena que eu citei para vocês ou de uma pessoa desculpe ou de um ser humano seriamente deficiente nas suas capacidades cognitivas ou de um idoso muito senil todos esses três sem a maior parte daquelas propriedades psicológicas que eu citei usando o Tulley mas ainda conscientes e sencientes ainda tem consciência ainda tem algumas preferências ou sensações ou experiências de prazer e dor então eles são sencientes então eles são pessoas eu acho que quase todo mundo diz que criança pequena seres humanos com graves deficiências mentais ou idosos que são muito senis todo mundo diz que eles são pessoas mas essas são algumas dificuldades com a abordagem em geral pessoas e animais essa última mesmo quase ninguém não sei porque se preocupa ou aceita ou desenvolve a noção metafísica de pessoa como ser senciente eu não sei bem porque se ela é tão se ela é apenas uma descrição das pessoas que nós já reconhecemos e que já tratamos como pessoas como crianças e etc então não é só porque nós as tratamos como pessoas mas também se nós as tratamos como pessoas porque elas são pessoas e elas são pessoas porque quando compreendemos o que nos faz tratá-las bem essa coisa está lá e essa é a consciência então é isso que torna alguém uma pessoa eu me lembro de uma grande amiga e aluna Mariana Spasec de onde vem a maior parte dessas ideias que eu estou aqui tentando organizar e eu sugiro lerem a tese de doutorado da Mariana Spasec Alvin sobre bioética e experimentação animal ela defendeu em vários capítulos um capítulo inclusive só para para sugerir essa reformulação do conceito de pessoa mas eu me lembro que todos da banca discordaram e sugeriram que ela voltasse para o conceito clássico ou para o conceito loqueano e ela defendeu porém a importância na mesma linha que eu fiz agora há pouco essa essa foi a defesa que a Mariana me ensinou a fazer da noção de pessoa e como não é aceita ou como é considerada ingênua nesse aspecto da metafísica da pessoa então isso é uma dificuldade por exemplo se a gente disser que é a sem ciência então o que que a gente vai dizer que é alguém que além da sem ciência tem autoconsciência racionalidade autonomia então que seria melhor manter de um lado seres sem ciência que não são pessoas e de outro lado pessoas e eu acho e a Mariana também que isso é um equívoco não é preciso usar essa distinção e usar a pessoa só por um dos lados esse é o ponto deixa eu terminar aqui outras dificuldades outras dificuldades não tá bom outras dificuldades basta nesse caso de aceitar que pessoa é um indivíduo com uma vida mental própria com uma subjetividade chamar ela de pessoa e chamar a outra que além disso tem todas aquelas outras propriedades de pessoa racional juntando os insights principais que são levantados nessa discussão é como se a ética animal tivesse nos ensinado a mudarmos agora nossa noção crítica de pessoa e também a maneira de integrar seres que seriam pessoas na nossa discussão normativa e a vantagem disso é que isso resolve coloca num quadro perfeito a nossa maneira de ver e de tratar crianças muito pequenas deficientes mentais pessoas senis né etc só vai cair fora seres que não são de modo algum sencientes e conscientes podem ser vivos inclusive então não tem nada de muito exótico nisso a igualdade porém a igualdade de consideração a avaliação moral ela não depende do conceito de pessoa nem desse descritivo nem do normativo que deve ser o fim da reflexão e não o começo da reflexão de maneira que uma outra dificuldade é que mesmo essa maneira mais adequada de juntar o conceito de pessoa no debate pode ser um grande empecilho à compreensão racional da ética e à melhor deliberação racional ou reflexiva de problemas específicos ou seja a maneira como a gente traz esse conceito de pessoa é uma naturalização de pensamento moral e é um uso de intuições e as pessoas podem ter intuições diferentes e é uma espécie de subjetivismo ou seja não é a melhor maneira de lidar com a ética a melhor maneira seria encontrar uma forma racionalista ou pelo menos de reflexão crítica mútua que não tivesse pressuposições morais intuitivas e se a concepção de pessoa é uma intuição um valor moral substantivo pressuposto ou assumido nós estaremos contaminando o debate racional com aquelas pessoas ou culturas que não tem esse conceito além disso então em parte por causa disso pessoa não é o que importa o que importa é o raciocínio que a gente faz e que podemos fazer mutuamente e a igual consideração de interesses que está incluído na compreensão adequada do raciocínio prático e do raciocínio prático aplicado a conflitos de interesse então o que importa não é pessoa e não é se o ser é ou não pessoa principalmente no sentido normativo valorativo que tenha dignidade o que importa não é dignidade humana o que importa não é temos o respeito por todos como a norma básica porque com isso você já não vai poder discutir racionalmente com pessoas que não têm essas intuições morais mas porém tem a mesma linguagem do raciocínio prático e o mesmo desafio de pensar o que podemos querer sinceramente que valha para todos ou seja a igual consideração de interesses é é isso a comunicação apresentou aspectos de uma análise conceitual e normativa sobre noções descritiva e prescritiva de pessoa noção descritiva complexa que é a clássica essa da autoconsciência e simples que é a noção alternativa da mera sem ciência a noção prescritiva clássica que é a de sujeito de direitos que tem dignidade e precisa ser respeitado e a noção alternativa que é a de sujeitos de consideração e que não querem sofrimento por último o que importa porém não é a concepção de pessoa o que realmente importa na ética é o raciocínio prático sobre as preferências em conflito porém supondo que essas outras coisas são importantes sim para a vida prática nossa de hoje animais sem ciência devem ser tratados como tratamos os seres que reconhecemos como pessoas ou seja animais são pessoas animais sem ciência com o devido respeito que merecem devemos tratá-los é isso essa era a minha fala muito obrigado obrigado Bonela foi ótimo sobretudo para a gente abrir ou explicar mais para o grande público esse problema do conceito de pessoa quando a gente fala em animais não humanos sobre o aspecto da dignidade as pessoas ficam ainda muito presas à dignidade quando se fala no conceito de pessoa bom alguma consideração ou a gente já passa para a Maria acho melhor passar para a Maria não? pode ser bora vamos lá então Olá boa tarde para todo mundo muito obrigada pelo convite do pessoal da organização do evento em especial em nome do Fernando que me convidou pessoalmente quero agradecer a generosidade do Alcino que falou tão bem de mim ao começar a apresentação me colocando entre as especialistas do assunto e tudo mais muito obrigada Alcino e é muito bom poder trocar contigo desde sempre desde que eu ainda não era doutora tu sempre se colocou aberto a dialogar comigo de igual como colega enquanto eu elaborava às vezes planos de aula conversava com Alcino e acho que isso é muito legal não é tão comum às vezes a gente ter na academia essa generosidade então eu agradeço e com isso eu quero dizer para vocês que eu quero aqui então continuar a discussão do Alcino acho que ele trabalhou uma perspectiva bem geral bem importante do que a gente precisa discutir quando faz a discussão sobre ética animal eu acho que a minha discussão não vai ser tanto de uma apresentação só sobre ética animal porque a minha pesquisa doutoral ela pretende fazer uma fundamentação ética, jurídica e política filosófica pensar a fundamentação para pensar direitos positivos que mudem a realidade daqueles que são beneficiados de todos os animais sencientes então eu acho que é uma proposta mais de pensar um projeto ético político que precisa ser levado a sério desde o seu início pensando essa pessoalidade dos vulneráveis do que é um tema centrado em ética animal então eu já vou explicar um pouco mais disso para vocês o que eu pensei em falar foi o seguinte primeiro começar contando um pouquinho assim do que eu acredito em relação aos direitos animais o que eu desenvolvi que é diferente da perspectiva dos filósofos que o Alcino apresentou depois fazer então um retrospecto nesses principais autores Kant Tom Higgins Steven Wise e Singer e dizer então por que que eu avanço nas teorias deles e de onde eu encontro inspiração para avançar que são das filósofas ecofeministas e das filósofas da política como o caso da Martha Nussbaum então eu vou terminar assim acho que minha fala falando um pouco nessa esfera pública que o Estado também precisa entender como responsabilidade e incluir os animais no sentido de consideração direta não só no sentido ético e não só no sentido jurídico como o Alcino passou um pouco falando do Francione mas eu quero também falar num aspecto político a gente falar de uma pessoalidade de quando for desenvolver políticas públicas por exemplo pensar uma consideração direta aos animais sencientes de uma maneira geral então acho que esse é um primeiro resumo para vocês entenderem até onde eu quero chegar porque eu não tenho aqui slides como o Alcino tem então para ficar um pouco mais didático então vamos lá deixa eu contar para vocês de onde eu recupero o que eu entendo como essa pessoalidade como que na minha tese como que na minha pesquisa doutoral eu considero essa reconstrução tem que ser feita desde o início acho que assim a filosofia política a ética de uma maneira geral se a gente for pensar o que é a ética tem que sempre ser pensada já iniciando a consideração com todos os animais sencientes então vou contar de onde eu tirei isso eu iniciei a minha tese com uma análise assim bem axiológica do Herbert Hart filósofo inglês e aí eu recuperei uns pontos do Hart que é inspirado um pouco em Hilme em Hobbes em alguns contratualistas mesmo o Hart não sendo contratualista ele recupera o conteúdo mínimo do direito natural é uma saída que ele encontra para explicar a conexão entre o sistema jurídico o sistema moral e também os sistemas políticos ou alguns sistemas de regras todos os sistemas de regras possuem algo em comum isso não faz com que eles sejam a mesma coisa mas que eles tenham em algum momento alguma relação porque todos eles possuem um objetivo em comum que tem a ver com características de quem participa desses sistemas então o conteúdo mínimo do direito natural traz algumas características e de novo isso não é do Hart acho que Hill me trouxe em primeiro momento Hobbes também desenvolveu muito muitos autores contratualistas para explicar o surgimento da filosofia política para explicar a importância de pensarmos direitos já trouxeram essa discussão então analisando o conteúdo mínimo esses autores disseram olha a vulnerabilidade humana a restrição de recursos a nossa capacidade limitada de sermos generosos todo o nosso aspecto que nós temos psicológico e físico de podermos nos machucar então de sermos vulneráveis tudo isso faz com que nós precisemos de proteção precisemos de cuidado e sabendo que nós precisamos somos indivíduos que precisam se relacionar e precisam do outro para conseguir estar bem é importante a gente pensar que é é quase por isso é conteúdo mínimo do direito natural mas eu não quero que vocês confundam aqui com direito natural clássico porque o Hart inclusive é just positivista dialoga com o Benta e tudo mais então eu não quero que vocês confundam as coisas mas é uma conexão que faz sentido uma concepção mínima que faz sentido a gente bater na tecla da importância do surgimento de direitos então que é esse benefício de proteção dentro dos sistemas de regras então a gente possui os sistemas de regras esse conteúdo mínimo do direito natural ele fundamenta os sistemas a existência dos sistemas mas não só isso ele também fundamenta a existência dessa função que são os direitos então com isso a gente já fundamenta já começa assim já começa minha pesquisa fundamentando a importância de conectar esses sistemas de regras direito político jurídico e já já falo da importância também de fundamentar essa noção de direitos como benefício benefício para melhorar a vida do outro então como uma necessidade então vamos lá dado isso onde que eu incluo então os animais porque todos esses filósofos que eu citei anteriormente não acreditam que esses sejam conteúdos que tornem já por si só os animais como aqueles que devem ser considerados moralmente de uma maneira direta é claro que eles vão dizer que indiretamente nós podemos proteger os animais mas não da mesma maneira que os humanos porque os humanos é que possuem essas características que eu citei anteriormente que na verdade essas características que fundam a existência de direitos e que fundam os sistemas na verdade elas são referentes a todos os animais sencientes então eu não encontrei nenhuma outra explicação que não uma explicação especista que queira legitimar a espécie humana porque senão a gente cairia em características inclusive só de alguns humanos então a gente não tem nenhum outro critério que seja abrangente a toda a espécie humana e mesmo assim coerente né pra não proteger todos os seres vulneráveis então tenho percebido que a sem ciência é o critério que nos faz ter um sistema jurídico porque nós somos sencientes porque nós somos vulneráveis que nós precisamos de proteção que nós precisamos nos organizar então esse sistema também vai ter que ter um dispositivo de proteção e de benefício pra cuidar dessa vulnerabilidade pra cuidar então dessa sem ciência então eu juntei aqui a ideia de sem ciência com vulnerabilidade então como que eu penso a ideia de pessoalidade pessoalidade eu acredito que a gente pode aqui simplificar pensando que essa consideração moral direta né consideração moral direta é um termo importante porque em filosofia política sobretudo né a gente vai ver que o Rawls por exemplo vai dizer olha dentro do contrato social a gente tem deveres diretos né com aqueles que são adultos capazes de escolha que estão ali participando né das mesmas escolhas que nós com os outros nós temos deveres indiretos né então faz essa separação mas eu não quero queria desde sempre trazer esse olhar então da pessoalidade como central tanto pra discussão ética jurídica e política a partir do critério da vulnerabilidade e da sem ciência né então todos os animais sem ciência então né tem essa recuperação com essa pessoalidade unindo com essa característica de vulnerabilidade certo então eu começo a minha tese né que agora é livro parte do livro é a tese é pra pra fazer essa recuperação e mostrar então de onde qual é a fundamentação que eu estou partindo né não estou fazendo uma análise por exemplo meta ética quero fazer uma análise de ética normativa e estou entendendo que é importante fazermos uma construção de um sistema de regra que seja coerente né entre si e que leve em consideração todas as vulnerabilidades e aí passei a analisar alguns autores né porque que será que o Tom Reagan por exemplo era suficiente pra mim né pra me ajudar a construir esse sistema porque o Tom Reagan também né descreve direitos animais e descreve direitos num sentido assim de proteção forte né de todos os sistemas dentro do Tom Reagan dá pra gente defender então eu fiz uma recuperação e eu quero mostrar pra vocês um pouquinho assim né o Tom Reagan pra quem não conhece é um filósofo da ética do dever né da corrente então axiológica do Kant ele vai olhar pro Kant e dizer muito que bem é importante a gente falar de uma ética tal qual como você pensou né uma ética principialista uma ética que pensa sempre os valores de uma maneira mais absoluta anteriormente a pensar consequências eu tô junto contigo nisso Kant a ideia de dignidade a ideia de respeito pela pessoa e não tratar o outro como coisa ótimo o problema foi que Kant entendeu que o que dá dignidade para a pessoa é a capacidade moral né de fazer escolhas morais e por isso só alguns adultos poderiam participar dessa característica e aí o Kant teve né na segunda formulação do imperativo categórico que usar então um conceito especista né dizer não é a humanidade toda que tem um fim em si mesmo e aí o Reagan não queria cair no mesmo problema do Kant porque a crítica dele é justamente que o Kant não tem um bom critério né o único critério que o Kant utilizou foi a espécie mas que o Kant estava chegando perto porque a partir do momento que o Kant percebeu que é a nossa nosso desejo né nossa vontade de valorar as coisas ele estava perto de descobrir o que o Reagan chama de sujeito de uma vida e para ele é isso que dá a pessoalidade é ser sujeito de uma vida é ter uma vivência prática e não necessariamente uma vivência moral intelectual né como Kant desenvolveu então a teoria do Reagan é muito interessante porque ela traz dentro desse aspecto assim da força que o deontologismo tem para trabalhar a ideia de direitos né o Don Reagan faz uma construção muito coerente dentro da proposta dele é e consegue pensar então uma fundamentação assim como eu queria né pensar os animais sencientes de uma maneira geral mas para mim ainda é insuficiente esse tipo de proposta porque que é insuficiente porque eu não quero pensar só direitos de proteção então quando eu chamei para discussão o direito à política é porque eu quero fazer um tipo de discussão da ordem prática que mude a realidade daqueles que estão sendo beneficiados né e não só proteja eles de crueldade o que a gente chama de direitos positivos e direitos negativos então por exemplo o direito lida muito melhor com o termo né direitos negativos porque ele ele te ele te coíbe de ter uma interferência ele te coíbe de fazer alguma coisa então né é um direito de não interferência de não machucar não mate não não coloque numa jaula não não seja cruel né então é sempre é uma proteção mas não é de fato uma mudança afetiva afetiva efetiva né depois eu vou falar de afetos não agora efetiva na vida daqueles que estão recebendo essa proteção não é um aspecto estrutural né não pensa esses indivíduos enquanto singulares com necessidades próprias então pra mim a ética do dever ela não dá conta desse tipo ela faz uma fundamentação muito abstrata e a gente precisa pensar essa pessoalidade não só junto dessa capacidade de senciência mas uma senciência que demonstre a singularidade dos indivíduos dentro da espécie então não é só uma discussão para a espécie é uma discussão dos indivíduos vulneráveis né de quem possui a proteção então não é por exemplo a espécie canina que tem proteção e sim o animal X né o cão X ou o cão Y ou o chimpanzé X é a pessoa que possui então eu preciso falar de um direito positivo para dar esse status maior então o Reagan já não me serviu mas vindo ainda nessa discussão com o Kant uma coisa foi importante acho também nessa discussão que foi o Stephen Wise que é um jurista norte-americano dos Estados Unidos que fez também aqui uma conversa com o Kant ele falou o seguinte olha para a gente pensar o que é pessoalidade a gente tem que entender uma persona não vamos pensar personalidade no sentido jurídico só de ficção vamos pensar numa escolha prática num grau de autonomia né então o RISE trabalhou a sensiência dentro da sensiência tendo indivíduos em posições de autonomia diferente então ele desenhou uma escala né para pensar que os indivíduos geralmente dentro da sua espécie mas não necessariamente possuem graus de autonomia e quando a gente vai falar então de na ordem prática de decisões de casos jurídicos a gente tem que pensar então como esse indivíduo possui autonomia o que ele necessita legal porque está começando a colocar dentro da discussão de direitos uma noção de singularidade né não trazendo uma discussão individualista mas uma discussão que olhe para o indivíduo com necessidades próprias então não é a espécie X que tem autonomia mas é o indivíduo X que possui tal autonomia e que a gente tem que cuidar para que o direito dele que é específico e as necessidades dele sejam protegidos mas o RISE ainda foi insuficiente sobre a minha perspectiva porque o RISE estava só fazendo uma discussão dentro do direito né ele sabia que ele precisava trabalhar junto com o ativismo prático junto com o sistema político para dar conta de de fato mudar a situação e melhorar a autonomia dos animais que ele estava defendendo mas que o direito não faz isso sozinho então para mim é insuficiente falar de direitos animais dessa maneira como eu estou contando para vocês direitos positivos que não só proteja mas também mude a realidade cuide da vida singular daquele indivíduo precisa ser também uma discussão para além do âmbito jurídico então eu fui analisando dentro das correntes de ética moral qual que vai me dar né da moralidade da filosofia moral qual que vai me dar maior subsídio para defender esse tipo de perspectiva então a minha tese passou a caminhar procurando evidências né de filósofos de teorias que me ajudassem a compreender então esse tipo específico de direitos que eu defendo né para pensar então uma pessoalidade que é colada com sem ciência mas também é fala da singularidade do indivíduo estou falando muito rápido Alcino como é que estou para mim está excelente está ótimo nem rápido e nem devagar ai que bom então vamos lá vou continuar e aí bom analisei o deontologismo analisei a ética do dever então agora como Alcino falou existem duas grandes né correntes das éticas principialistas ou éticas tradicionais dentro do deontologismo falei aqui do Reagan né da linhagem ali do Kant digamos assim mas a gente pode também trabalhar numa perspectiva de um contrato social a partir do Rawls tem muitos filósofos animalistas que defendem uma nova abordagem a partir de uma teoria mais rossiana enfim há muitas maneiras de defender não necessariamente o deontologismo se resume ao Tom Reagan nem à ética do dever de Kant e assim por diante mas o outro panorama de um outro lado né a gente tem os consequencialistas e também assim como o deontologismo ele não é só Kant o utilitarismo também não é o único representante do consequencialismo né o Luciano Cunha que ia apresentar hoje aqui ele por exemplo é um filósofo consequencialista que defende um igualitarismo então apesar de ter uma espécie de fundamentação muito semelhante ao utilitarismo não é utilitarista então não é só para vocês prestarem atenção e depois poderem saber um pouco mais sobre isso na minha tese eu desenvolvo um pouco sobre isso que agora é livro minha tese está disponível no repositório da UFSC quem tiver interesse mas só para vocês entenderem esse mapeamento que eu estou fazendo tá então eu fui buscar entre os consequencialistas será que os consequencialistas então vão me dar uma possibilidade maior de desenvolver direitos positivos e aí eu comecei investigando pelo utilitarismo né então usei o Singer como exemplo fiz toda uma abordagem para mostrar a diferença que precisa ser feita entre uma fundamentação deontológica e consequencialista a importância que o utilitarismo deu para a gente de também sermos críticos ao direito então eu preciso utilizar o utilitarismo na minha tese num sentido muito importante como aqueles que ele que duvida né de uma fantasia que o direito pode perceber lembremos que o Benta né surgiu em meio a revolução francesa e acreditava que os direitos eram só né representações e ficções que a gente precisa pensar a ética de uma maneira mais pragmática dando conta de fato dos indivíduos né de fato dos interesses dos indivíduos porque do jeito como ele estava sendo usado né os direitos humanos acabou sendo utilizado como direitos para poucos né só para a burguesia por exemplo então o utilitarismo tem toda uma uma crítica importante que precisa ser feita quando a gente vai pensar em filosofia política né os filósofos da política reconhecem isso Nusbol por exemplo que são filósofos que que trabalham numa perspectiva do contrato social mas querem defender políticas públicas eles dizem é tem alguns momentos que a sabedoria utilitarista nos ajuda o que é essa sabedoria utilitarista né acho que essa atres a sabedoria